E o Goiás chegando aqui do Serra Dourada, batida para o gol! GOOOOOOOL! O Dom Goiás! Josué, camisa número 5! Bateu por cobertura, a bola foi lá em cima no alto do gol do Rubinho. 1 para o Goiás, 0 para o Corinthians. É o Abuda, está na área, encarou a marcação, fez o drible, tirou o cruzamento. Bola vai sobrando para o Rogério, mandou para a área, tentou o Fumagalha, olha a volta com o Fabinho! GOOOOOOOL! O Dom Corinthians! Fabinho, camisa número 8! 1 para o Corinthians, 1 também para o Goiás.